Tensão! China realiza manobra em meio a tensões com a Índia. Olá pessoal, aqui é a Dalila Viron quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. As tropas da China realizaram o exercício de infiltração no Tibete, para testar a sua prontidão de combate noturno em alta altitude. Nesta segunda-feira, a televisão central da China informou que uma unidade de reconhecimento do Exército Popular de Libertação da China foi mobilizada nesses últimos dias para fazer então uma missão nas montanhas de Tangula, na região de autonomia do Tibete, em uma altura de 4.700 metros, com o auxílio de dispositivos de visão noturna conectados aos seus veículos, para evitar a vigilância de inimigos. A televisão chinesa ainda informou que as tropas chinesas enviaram drones e lançaram explosivos quando avistaram os bloqueios levantados por seus inimigos. Ma Qian, comandante do Batalhão de Reconhecimento, citou que foram usadas mais de 2.000 munições, tendo foguetes e granadas envolvidas. Segundo o comandante chinês, os exercícios foram capazes de testar a capacidade de operação das tropas em difíceis e extremas situações em utilizar novos equipamentos. A situação entre Índia e China tem ficado tensa, principalmente na zona fronteiriça, desde o dia 5 de maio, quando as duas nações acabaram por se envolver em um impasse no vale do rio Gawang. Houve também uma troca de tiros entre as tropas, próximo ao lago Pangong, que acabou por resultar em vários feridos de ambos os lados, que no fim, enviaram mais forças militares adicionais para a região. E então, vocês acham que essa rivalidade irá se intensificar? Deixem nos comentários! Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!